Mata full, mata full, agora mata full Tá preso Que deixa ele, mata, mata, mata Vão matar, vão matar Hopp puxa, putz Hopp puxa Tá morto, sai, 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 sai Pronto, filha da puta Bora E ouve É afronta agora, cadê os caras te matando, Locke? Deixa eu pegar o nome, deixa eu pegar o nome Mano, deixa o Rodrigo falar Ninguém fala lá, eu não sabe não, cara, na moral É ninguém o nome Ele tá apanhando já, mata full Aqui já vai esse, esse aqui Vem, Michael, vem, Michael Mata, 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 mata Mata essa esquerda aí, de vermelho Mata, já corre pro sul aqui E o sul já foi Vem Ada de Pronga, Ada de Pronga Ó, Ada de Pronga, Ada de Pronga Boa, boa, boa Penta ele, penta ele Como é que trabalha, como é que trabalha o meu alpino Pou lá, cara Vocês estão indo pra onde? Caminho... Caminho... Caminho Anki? Eu tô na frente de todos eles, é Caminho Anki 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 Eu já tô na passagem Eu já tô na passagem já Ô, Dido, para de reclamar, cara Já morreu já, mano Porra, tá falando muito, cara Caralho, já morreu Fazer o que, pessoal? Tá PZ em Kalim, porra Você não entendeu isso ainda? Que quem mata as duas guilds É eu, Trevo, Luquinha e Fafal Tá todo mundo PZ Voltando divisa, cara Voltando divisa? Ah, então tá morto Eles estão no deserto, cara Indo pra tumba da esquerda Da GS ali Ah, tumba da GS? Tá esquerda, tá esquerda Tão esquerda, tá esquerda Tão esquerda, tá esquerda Calma, deixa eu ver o lock Sua esquerda, sua esquerda, sua esquerda Sua esquerda, sua esquerda Tá esquerda Tá chegando, tá chegando Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vai, bate Bate, bate esse desse aqui Vício, um já foi Mais um Ninguém, ninguém, ninguém Tá morto Massacre, 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 massacre Isso, pra que isso, Rodrigo? Ó, mano Deixa eu falar uma coisa pra você Deixa eu falar, eu tô paralisando, cara Então você avisa pra não tacar ou é, cara Porque... Massa Ó, que isso? Caralho Quem é esse Kisses? É amigo? É amigo? Ah, tá, bora Olha o time, cara Nosso time tá gigantesco, porra Bora Vocês querem fazer a linha ainda, Aracha? O que me mazou tá correndo por Anki ainda Leve-se 35, mano Com o Nick dele Nick Poli... Polífero 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 Bora então, bora Tá quase esquerda, porta e roupa Porta e esquerda Acabou de passar da Serra Meet, mano Putz Vixe Quer pegar? Leve-se 50 É, e nós pega ele Se quiser pegar, nós cobra, bora Mas e carro, hein É esse aqui, ó Ele tá indo o porte-roupa Tchau